Música A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta são melhores amigas Joga a perna pro alto no voz tendo gira, 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 gira Gira, 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 gira Girou? Agora todas as meninas faz sincronizado Faz um quadradinho chamando o Pedro Sampaio Pedro Sampaio Joga a perna pro alto no vasinho Gira, 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 gira Meu Deus do céu, viva isso!